Uma avaliação preliminar do IBAMA apontou a dimensão total de área atingida pelo vazamento de petróleo em um duto em Itapuá. O problema na rede foi descoberto no final do mês de maio e teria sido provocado por um furto. Olha só. De acordo com a avaliação, um total de 50 mil metros quadrados foi atingido pelo vazamento. Mas ainda não há previsão de quando tudo deve estar limpo. Fiscais do IBAMA estão acompanhando o recolhimento. O acidente foi em maio, em um óleo duto que fica na rodovia que dá acesso a Itapuá. O petróleo sai de São Francisco do Sul e vai até Araucária, no Paraná. A Petrobras descobriu uma ligação clandestina e a principal suspeita é tentativa de furto. A preocupação agora é com o produto que ficou na área, que fica próximo ao rio Saí Mirim, que abastece Itapuá. Mas já foi descartada qualquer contaminação pelo IBAMA. De acordo ainda com a análise, restam apenas a retirada de alguns resquícios do produto e não deve se infiltrar no solo. A Transpetro também está acompanhando. A Polícia Civil está investigando as causas do vazamento, mas segue em segredo de justiça. Ainda não há prazo para concluir o inquérito.